Bom, vamos lá. Eu quero saber do Felipe Mendonça a situação do Lucas Braga. Existe a possibilidade dele sair, dele deixar o Santos nesse momento? Vamos lá, Vó. E segundo os amigos da imprensa gaúcha que conseguiram falar, conseguiram a declaração em ondo do Dracena, dizendo que o Lucas Braga é inegociável, não vai sair do Santos. Ele não confirmou o interesse do Inter, mas teve o interesse do Inter, teve a proposta do Inter, mas está fora de constatação. E segundo a mesma reportagem da imprensa gaúcha aqui, me fugiu o veículo, falaram que foi o Diogo no Peixe que divulgou a última proposta. Eu confesso que eu não cheguei a confirmar com o nosso amigo Camargo, mas pelo que falaram na imprensa do Rio Grande do Sul, a proposta era o Vitor Cuesta, o Rodrigo Dourado, perdão não, a dívida do Sacha e mais uma parte de dinheiro para o Santos, para o Lucas Braga. E o Santos negou, segundo o Dracena, não precisa nem ter mais conversa, o Santos não vai vender o Lucas Braga, o Inter já pensa até em outras possibilidades. Olha, diante desse pacote inteiro, o Halley fazia na hora o negócio. Você faria? Claro. Eu não faria, hein? Eu gosto do Braga também. Pô, mas olha as opções que tinha. E o Braga, eu vejo assim, muito esforço, um jogador útil, um operário da bola, gosto dele, jogador que você percebe que é bom menino, mas repita aí, Mendonça, as opções. Seria Vitor Cuesta, Rodrigo Dourado, a dívida do Sacha, pelo Sacha, e uma parte de dinheiro, essa parte não foi divulgada. É, eu ouvi 3 milhões. 3 milhões mais 4 de abatimento de dívida, 7 e 2 jogadores. Só que os dois jogadores, Rony, o Rodrigo Dourado está muito mal, muito mal. Foi muito mal ano passado também. Não ganha pouco. E não ganha pouco, já os jogadores... O Cuesta também. O Cuesta então ganha uma barbaridade. É, e o Cuesta... O Cuesta ganha perto de 1 milhão. Ele foi muito mal ano passado, mas muito mal, longe daquele Vitor Cuesta que a gente já conheceu. Então seria... o Santos dar um tiro no escuro, ao meu ver. Eu acho que o Inter está querendo passar para frente esses dois atletas, né? Enquanto teria o Lucas Braga, que tem essa polivalência. O Lucas Braga para puxar contra-ataque, que eu entendo que vai ser o esquema tático do Santos. Na maioria das partidas, ao longo do brasileiro, o Santos fechadinho, aguardando o adversário para puxar contra-ataque. Eu vejo que o Braga tem muita qualidade para fazer esse estilo de jogo. Então é uma bateria. Eu pensaria se fosse o Edenilson. Isso. O Edenilson... Eu pensei melhor. E assim me lembrei que o Cuesta tem um estilo de jogo que não vai encaixar. Então não deveria se fazer o negócio. Mentira, pensei nada. O Anderson de Oliveira, nosso analista de desempenho, já me passou a informação. Olha, Vona, me deu a dica. Falei, olha, não vai encaixar o Cuesta. Eu respeito a opinião, sabe? Sei que ele acompanha bem esses detalhes. Está vendo o mercado. Então, doa a mão a palmatória. Então não seria um bom negócio. Baseado também, principalmente, nessas análises aí do Anderson, que eu acho muito relevante. Eu trocaria o Cuesta pelo Edenilson. Eu falaria para o Internacional, tá? Eu trago o Rodrigo Dourado, porque eu acho que eu tenho o potencial para melhorar o futebol dele que ele não fez na temporada passada e quero o Edenilson. O Dourado machucou muito, né? O Inter deve tentar vender, né? Porque tem mercado, né? A ideia do Edenilson é assim, é não negociar por empréstimo nem nada disso. É tentar vender e ganhar um dinheiro em cima do jogador. Porque a torcida pega muito no pé dele ultimamente, né? Acho que até sem ser merecidamente. Ele aqui no Santos mudaria o patamar do meio de campo do Santos, sem dúvida. O Dourado machucou muito. O Dourado é melhor que o Guilherme Maranhão e eu acho que é melhor do que o Fernandes. É que ele machuca demais. Aí ele entrou nessa má fase porque não teve muita sequência. O Cuesta acho que já está veterano, acho que não daria mais mesmo. Se o Cuesta estivesse bem... É, o Cuesta do auge é outra coisa. É outra coisa. E o Santos falou desde o começo que só aceitaria jogador em troca se estivesse o Edenilson no pacote. E em dinheiro seria uns 30 milhões para cima.